Nós vamos apresentar uma solução para alguns problemas com alto custo da energia elétrica. É a usina fotovoltaica. O recurso usado é renovável e não afeta o meio ambiente. O sistema que funciona com placas que captam energia solar já foi implantado em uma fazenda de Capitão Enéas e gera 78% de toda a energia consumida na propriedade. Sol forte o ano inteiro. Na fazenda Lagoa do São João, que fica na zona rural de Capitão Enéas, frio nem no inverno. A região aqui nossa, o índice de solar aqui é muito alto. É um dos maiores índices solar de Minas Gerais, que vai de Capitão Enéas até Januária. Há quem veja vantagem nisso. É o caso do Matheus e Matheus, que além de Charaz, são sócios de uma empresa de energia renovável. No fim do ano passado, eles fizeram uma proposta quase que recusável para o Joaquim. O Joaquim tem uma boa visão para a tecnologia, para coisas novas, para a inovação. E o consumo dele seria alto por ter um pivô sendo tocado em energia monofásica. Então a gente teve essa ideia de apresentar o projeto para ele para reduzir o custo, as despesas que ele tem com energia que não agrega valor no produto dele. E não é que o produtor rural comprou a ideia. No fim do ano passado, instalou 72 painéis solares. As placas geram energia suficiente para abastecer toda a propriedade. Há 10 dias, tem garantido o funcionamento do pivô de irrigação dos 30 hectares de milho. Aquelas tensões, pedido de tensão que tinha, acabaram, não tem mais tensão. Sem contar nos benefícios para a natureza. A energia solar é uma energia que não traz dano nenhum para o ambiente. A conta, ela usa o quê? Usa o meio que a natureza dá para a gente. Toda a usina custou 180 mil reais. Esse dinheiro só vai ser recuperado daqui a quatro anos. Mas lembrando que esses painéis, eles têm no mínimo 25 anos de garantia. Ou seja, ele vai usar 21 anos de energia de graça. Isso, de graça. Atualmente, a fazenda é a única no estado com esse tipo de tecnologia. A confirmação é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Se mais produtores rurais adotassem o sistema, o custo do painel seria mais acessível. Porque esta não é uma invenção brasileira. O produto é importado. A gente produziria em escala, aí o preço seria mais acessível. Sem grandes incentivos, a energia solar responde hoje por 20 megawatts de capacidade instalada. O que seria suficiente para abastecer 10 mil domicílios. São 140 mil metros quadrados de placas fotovoltaicas instaladas pelo país. O que ainda é pouco para um recurso que pode mudar a história energética do Brasil. A captação é simples. E se a energia solar fosse a energia de reserva em vez das térmicas, a gente não estaria passando por essa crise energética do preço, custo subindo. Porque a térmica consome petróleo, consome derivados de minerais para poder produzir energia. Enquanto aqui o sol é de graça, é abundante e... A gente está desperdiçando, né? A gente está desperdiçando. E este é apenas um dos muitos investimentos que o Joaquim ainda quer implantar na fazenda. A ideia é transformar a propriedade em um campo de experiência. Hoje nós temos que investir na tecnologia. E hoje a gente tem que ser profissional. Se a gente não investir em tecnologia e na profissão, a gente fica para trás. Em qualquer área que você fizer, você tem que ser profissional e investir no que é melhor. Iniciativa louvável que deveria ser replicada aí, né? E hoje a Comissão de Minas e Energia da Assembleia realiza uma audiência pública para discutir questões relativas ao uso da energia solar no norte de Minas. A região é considerada estratégica por deter o quarto melhor ponto de captação desse tipo de energia no país. O debate começa às duas e meia da tarde no auditório da Câmara Municipal.